A ilha cabo-verdiana de São Nicolau sentiu a falta do carnaval nos últimos dois anos, portanto o tradicional carnaval de verão regressa às ruas no próximo dia 13 de agosto juntando, pela primeira vez, os três grupos num único desfile. Uma espécie de ensaio para o carnaval de 2023 que querem que seja a valer por três. O carnaval de verão vai ser preparativo para o carnaval de 2023, portanto já sei que muitas pessoas lá fora estão a preparar para vir para o carnaval de 2023, também vai ser uma bomba. Se calhar porque é carnaval de verão e porque estamos ainda na pandemia, mas vai ser uma coisa diferente porque os três grupos, nesse momento não há rivalidade, não tem copa, não tem estrela, não tem brilho da zona, somos São Nicolau, São Nicolau juntos para fazer um só grupo. Mas eu tenho a certeza que vai ser uma grande festa. O carnaval está muito enraizado em São Nicolau e quando isso não acontece sente-se o vazio, mas as pessoas acabaram por entender, tendo em conta a situação que nós estávamos a viver. É claro que nós vamos aproveitar e ver o que é que nós podemos fazer para não só colmatar o vazio e ao mesmo tempo continuar a dar a resposta em termos de qualidade e continuar a fazer com que essa festa continue a ser grande e continue a promover a nossa ilha e o nosso município. Foi, esses dois anos foi um pouco difícil, portanto, o carnaval em São Nicolau é uma tradição, é uma festa que todos nós gostamos. Os sã-nincolauenses vivem o carnaval no sangue, é só ouvir uma música de carnaval e todo o mundo já está pronto para festejar. Dois anos sem carnaval neste município e nesta ilha é faltar muita coisa a essa gente, porque essa gente vive o carnaval, não só vive, mas também faz o carnaval, o povo é que faz o carnaval e esse carnaval, que hoje é mais conhecido, tanto a nível nacional como internacional, tem um papel importante na economia local. Mesmo sem o mediatismo e dimensão do carnaval de São Vicente, o mais emblemático do país, a manifestação cultural de São Nicolau é caracterizada pela sua espontaneidade, mas também pelo voluntariado e pela convivência no antes e durante os desfiles nas ruas estreitas e calcetadas do município. O maior patrocinador do evento é o povo, não apenas através do voluntariado, mas também através de donativos, sobretudo dos imigrantes. A participação nos desfiles flutua de acordo com a adesão dos cabo-verdianos que se encontram fora do país e, por isso, o objetivo é transformar a festa num produto turístico que consiga atrair mais pessoas à ilha.